Salve, salve, rapaziada! De NMC, diretamente, de Presidente Epitácio, gravando react, tipo, cachorro do amigo, tamo junto! É o seguinte, sai um som aqui, tá ligado? Mano Gugues, depois das três. E a produção é dele mesmo, clipe oficial, pá, e eu quero ver como é que ficou esse bagulho. Então, tamo junto, rapaziada, fé em Deus! Rapizada! Agora ela quer se envolver, sei muito bem como funciona, me fala que quer se perder, bandida, sua amor se apaixona. Querem minha cabeça, bem-me a todo custo, vão ficar querendo e canta, bala, canta. Tratamento diferente, lenda sorte, só pra ver se a peça ainda funciona. Intuição, meu, estranha, não te chama, tua coragem, fete a mena esplana. Bom, manejo, descarrego, teto, inferno. E é o sossego aqui pra nós, boca seca, te filha, dá teus pulos, quem tu tem não vem é pouco pra nós, nós já vem do pouco, vou levar é tudo, é verdade o que tu pensa de nós. Tô chorando, eu muito preocupado, preto e pobre nunca foi culpado. Sei muito bem quem deixou tirado, vou achar que tá ganhando até que teu filho assacenado. E o áudio na mente, tua filha liga pra gente, olha bem como tu mente. Tô lembra fudido, tô lembra o parente, subiu o áudio na mente. E o prof já liga pra gente, olha pra gente. Vem como eu tô mente, tô lembra fudido, tudo é meu parente. Deixa a bala cantar, não te vá de doida. Depois da madruga, quem subiu vai voltar. Deixa a bala cantar, não te vá de doida. Depois da madruga, quem subiu é só. Pa, tu, 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 tu Caralho, gastou Máximo respeito, cria Gastou no som, papo reto Rapaziada, vejam o som, vejam o que vocês acharam Johnny MC, tamo junto Máximo respeito, cria, gastou Tei